Doutor Cristiano, o processo de digestão e absorção, ele começa na nossa boca. Por isso, qual é a importância da mastigação num processo de saúde e emagrecimento? É total, né, Noutro? Porque a gente tem que entender que a primeira coisa, quando se fala em emagrecimento, a primeira coisa que tem que se falar é em boa nutrição. Então, o que se pensa, o que a maioria das pessoas pensam e o que é passado para elas mesmo, você vê programas de TV especializados em saúde, com especialistas que são, pelo menos, ditos como especialistas de alto gabarito, o que se fala? É, você precisa retirar isso, você precisa retirar aquilo. E aí as pessoas já começam a pensar em emagrecimento, elas pensam no que elas têm que tirar da alimentação delas. É um dos grandes equívocos iniciais. Por quê? Porque a pessoa, ela pensa em reduzir a alimentação dela e não em melhorar. Não se trata de reduzir a alimentação, se trata-se de melhorar. Se trata de melhorar. Ao melhorar a qualidade, ao melhorar a alimentação, naturalmente, os mecanismos de saciedade vão agir. Primeira coisa, você precisa se nutrir bem para você emagrecer. Então, se você está acima do peso, 100% das pessoas que estão acima do peso estão desnutridas. Ponto. Ah, eu tenho que fazer um exame para saber isso? Não, você não tem que fazer o exame. O maior exame você já tem. É constatação visual e ou por exames, mesmo uma bioimpedância, por exemplo, que a tua composição corporal está ruim. Você tem mais gordura no corpo do que deveria. Todos nós precisamos ter gordura no corpo, mas existe uma quantidade dela. Então, se você está acima do peso, claramente você tem excesso de gordura. Lembrando que mesmo algumas pessoas com peso normal têm mais gordura do que deveriam. É o famoso falso magro. A gente sempre fala nisso. Pessoas falsas magras. Peso normal, mas com posição corporal péssima. Você olha, só tem gordura. Na definição, ela está obesa. Apesar de ter peso normal e, às vezes, aparentar para ser magro. Então, você precisa se nutrir melhor. E, para se nutrir melhor, você precisa absorver os nutrientes. E, para absorverem os nutrientes, você precisa digerir os seus alimentos. O alimento não chega pronto para ser absorvido no intestino. O alimento tem que ser quebrado. Ele tem que ser moído em pedacinhos, em partículas menores, cada vez menores, a tal ponto que o intestino consiga absorvê-las. Só que a etapa de digestão no estômago não é o início da digestão, como muitas pessoas pensam. Ah, então a digestão começa no estômago. Eu engulo o alimento. O alimento passa pelo meu esôfago, que é o canal que une a boca ao estômago. Chega no estômago e lá começa o trabalho. Não. O estômago já é a segunda estação de digestão. A primeira estação é a boca. A boca. Então, é na boca que começa a digestão dos alimentos. E a primeira etapa é a mastigação. Para isso que nós temos dentes, né? Senão, precisaríamos de dentes. Então, os dentes precisam trabalhar e a mastigação dos alimentos vai preparar esses alimentos, vai triturar esses alimentos em partículas menores, para que quando eles cheguem no estômago, essa digestão seja mais perfeita, seja uma digestão ótima. E a digestão tem a ver com a trituração desses alimentos, com a mastigação e com a ação da própria saliva, que também já tem algumas enzimas digestivas nela, que já inicia o processo também de digestão. Então, é importante as pessoas entenderem que uma boa mastigação é um ponto fundamental para uma boa digestão, que é um ponto fundamental para uma boa absorção de nutrientes, que é fundamental para o equilíbrio hormonal, metabólico e, consequentemente, para o emagrecimento e para uma boa saúde.